Quando alguém pensa em comprar um carro, uma das primeiras preocupações é com o tal... Seguro. Mas a gente sabe que nem sempre dá pra pagar a prestação do carro, o combustível, manutenção e o seguro. Nessa disputa, adivinha o que acaba sendo deixado de lado? Seguro? Não, não tem. Por quê? Porque tá muito caro. Embora no ano passado mais de 5.300 carros tenham sido furtados ou roubados na Grande Salvador, uma média aí de 14 por dia, apenas 20% dos veículos da capital baiana tem seguro. Este dado é do Sindicato dos Corretores da Bahia, que considera o número pequeno, abaixo até mesmo da média nacional. Vários fatores implicam nisso, principalmente a idade dos veículos. Às vezes, quanto mais velhos vão ficando, mais difícil vai se fazendo a contratação do seguro para esses modelos. Hoje, o valor do seguro de um carro popular avaliado em 30 mil reais, cuja marca é visada pelos bandidos, varia de 2 a 5 mil reais, a depender do perfil do motorista. É que as seguradoras olham tudo. Sua idade, se você é homem ou mulher, se onde você mora tem muitos assaltos e até seu histórico de infrações. Foi por achar o seguro muito caro que seu Cicinho não renovou a pólice do carro da família 3 anos atrás, quando venceu. O veículo acabou sendo roubado na semana passada, enquanto o filho dele abastecia em um posto de combustíveis. É um carro que faz parte da família, né, que todos, entendeu? E para ele ir trabalhar, e agora nós estamos sim com o carro, né? Os especialistas alertam, com tantos assaltos e acidentes no trânsito, não tem jeito. O gasto com o seguro tem de entrar na conta na hora de decidir comprar o carro. Todo seguro, ele funciona de uma forma de rateio. Então, quanto mais pessoas contratarem o seguro, mais barato o seguro tende a ficar. Por isso a gente tem sempre uma incógnita, né? O seguro é caro porque tem pouca gente contratando, ou tem pouca gente contratando porque é caro. Mas enquanto o seguro não cabe no bolso de todos os motoristas... Tem que desagarrar em Deus, com certeza.